Vamos, senhora? E essa foi pra vocês que vai chamar E se você vai cantar comigo e assim, ó É o vinho, ó É isso, vida é coração de amor De ter sido minha nossa cobertor Amiga, você também é sem você Meu corpo já não sabe o que é você Que vontade de ter você Nossa, amor, de toda a mesa E eu resisti E saí que vem agora Vou voltar a viver, eu preciso ser Minha vida é vazia Sem graça Com amor de ascensão Sai de ver agora Vou voltar Eita, que lindo Amor, eu não te esqueço, só sei comigo Minha vida é vazia Minha vida é vazia Sem graça Vou voltar a viver, eu preciso ser Minha vida é vazia Sem graça Com amor de ascensão Com amor de ascensão Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, eu preciso ser Não há mais nada Tem graça Minha vida é vazia Vivo, perdida 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 Eita, essa música mereceu Qual, Mane? Mereceu? Mereceu? Após, essa música Maravilhosa Obrigada Linda Linda, 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 linda Você Amor